A CIDADE NO BRASIL Discutam isso em outro lugar Disputas e brigas de novo? E me disseram que este era um estabelecimento decente Se eu conheço Geralt, ele arriscou o pescoço pra salvar a bunda de alguém Salvar, você diz? Ele matou gente Não deixe eles te provocarem Lá está a porta! Resolvam lá fora! Vamos Eu quero ouvir música! Música! Capital cultural do mundo, porra nenhuma! Permitam-me as apresentações Esta é Priscila Conhecida também como Caloneta É tão talentosa quanto é bela E este? É Geralt de Rivia, eu sei O Dandelion falou muito sobre você E eu o ouvi com respiração ofegante Não se surpreenda Afinal, duvido que poderia pensar num tema mais adequado para uma canção do que o amor de um bruxo por uma feiticeira Ou deveria dizer, por feiticeiras Parece que Dandelion foi meticuloso ao contar a minha história Até nos detalhes particulares e insignificantes Ele contou algo sobre ele próprio? Como para onde estaria indo? Esplêndido Que engraçado Sério? Então, até mais Aqui não Venha comigo Há um motivo para toda essa descrição? Há um ótimo motivo Quando viu Dandelion pela última vez, ele me disse que estava planejando um assalto ao cofre de Sig Helven Por que, ovelhas? E não o vejo desde então O Dandelion invadindo um cofre Acharia mais provável que ele escolhesse uma vida de celibato antes de considerar algo assim É verdade Esqueci de pagar pelo vinho dele em Passiflora uma vez Ele ficou acordado três doidos só de preocupação Alguma ideia do que deu nele? Ele tem alguma dívida para pagar? Ele disse que estava ajudando alguém que era um assunto urgente e que não poderia esperar Esse alguém, Dandelion, disse quem era? Não Mas se eu o conheço bem, é ela, cujo nome ele não deu Assim como o Dandelion mencionou a cintura fina dela e seios fartos dela Helven, como ele é? Alto, gordo, perigoso como só ele Anda mancando, a perna esquerda Soa como um troll de pedra aleijado Se trolls fossem diabolicamente inteligentes e tivessem dom para o crime Sim, eu concordaria Deixa eu adivinhar A tentativa de roubo fracassou? Bem, ele não está sendo levado por aí, uma carruagem com joias Então acho que sim Perguntei por ele em toda parte, mas parece que um gato comeu a língua de toda a cidade Descobri só que ele causou um escândalo na casa do filho da puta Júnior Então os homens do filho da puta perseguiram-no por toda a cidade Filho da puta Júnior, não me soa familiar O maior cuzão de nove grades Não literalmente, mas... Entendi, você não é fã dele Mas o que ele te fez? Que tal a toda a cidade? Ele é um dos quatro chefões que controlam o submundo da cidade Os outros são Sig Helven, Carlo Cutello Varesse e o Rei dos Mendigos O safado Pelo menos não enfureceu a igreja também Não envolveu instituição venerável no meio de tudo Senão estaríamos ferrados até... Droga, espero que o Dandelion saia dessa com vida E inteiro Sabe o que fazem com bardos? Quebram os dedos ou arrancam as línguas Ou os dois Relaxa, eu tiro ele dessa Tenho que falar com tal filho da puta antes E com Sig Helven Sabe onde posso encontrá-los? Não sei quanto ao filho da puta, mas o Helven tem uma casa de banho Porém, tome cuidado Ele é um sujeito perigoso Eu também sou Não duvido Mas o Dandelion não o é Eu lhe imploro que se apresse E que me avise logo que descobrir algo Ei, não tenho mais nada pra fazer aqui Vou voltar para o Alecrim e Tomilho Tenho que alimentar a Bob Então esperar, eu acho Ver se nosso passarinho não volta quase Se cuida